Agora estamos aqui ao vivo no trânsito Nesse trânsito aqui ao vivaço Vai Waze, fala aí Vire à direita É a rua Colômbia Ha 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 Gente, o Rafa está trocando de roupa Só para ir no outro evento aqui na rua Só para ele fingir Que ele foi em dias diferentes Ou que ele foi para casa tomar banho Mas não foi, é tudo fake Se deixar ele usar a mesma rua Como é o Museu do Doce Agora você vai comandar o vlog, tá? Eu vou te filmar Você vai gravando e vai falando que você quer que eu filme Beleza? Quando entrar lá você vai fazer o quê? Eu vou falar Apresentar tudo Vai apresentar, você vai apresentar tudo Tudo? Tudo Você vai me ajudar, né? Vou, eu vou filmar Tá bom Tá bom? Então tá bom Rafael vai me ajudar também Rafael está só de paisagem hoje Que ele já veio de planta de paisagem Explica pra gente aí Como que funciona o esquema aqui Bem detalhado Bem detalhado Tem que ser 20 20, 20 pessoas vão dar fio Vai entre aquele quadrado Aí Quando a porta abrir Abriu aí eles vêm Pessoal, todo mundo sabe que tem o aplicativo? Mais ou menos, né? Vamos lá para mais, pessoal Cinco 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 Quatro Três Dois Um Biscoiteiro Sejam bem-vindos! Cuidado na lateral da porta, por favor, o cheiro! Pessoal, podem se mostrar nas laterais, por favor! Vai, biscoiteiro! Luquinhas biscoiteiro! Vai, Lido também! Olha a alegria da criança! Nossa, que cheiro de... de doce! Entrar na piscina? Exatamente! Tirem os sapatos! É espuminha! Gente, tem muito cheiro de machucado! Mas quando nós fomos caros, a gente tá aqui sentado no banquinho... Só olhando as crianças, brincando lá, ó! E o Luquinha lá, parecido... Tá lá, ó! Gente, eles tem um aplicativo também! O que é que faz esse aplicativo? Vai dar, né? Não tem Deus! Acho que ele vai avisar ainda! Puta, já estão começando a entregar os doces, já! Obrigado! Ai, olha que legal! Dá pra tirar umas fotos aqui, ó! Ali, ó! Ai, olha a sala do unicórnio! E dá-lhe doce! E dá-lhe doce! Valeu! Conseguiu? Vai, Luquinha! Vai apertando os quindinhos aí, meu! Olha! Fala aí, Luquinha! Luquinha, vem cá, vem cá! Meu sorvete! Sorvete aonde? Gente, tem vários espaços pra tirar fotos! Gente, tem vários espaços pra tirar fotos! Também! Depois você pega! Vem tirar foto, por favor! E aí? Muito bom? Olha a cara de ecstasy dele, ó! Hummm! Hummm! Com melão! O que você tá achando dessa experiência doce? Tô achando que eles estão dando um pouco doce! Não, eu não gosto de doce! Tá achando um pouco doce, né? É, né? Sente com degustação, né? E é bem qualquer tamanho do pote de sorvete! Mostra aí, Camila, o tamanho do pote de sorvete! Super gigante! Super gigante! A unha dela é maior que o pote de sorvete! Cruza a perna! Relaxando! Aê! Olha a foto que a gente tirou! E detalhe! A gente tá num lugar que se chama o quê, Rafa? Biscoiteira! Biscoiteira aí, quer dizer o quê? Que bom você tá do seu lugar! É, porque ele tá com a sua cara! Biscoiteira! 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 A gente tá trabalhando tudo, na podridão. Todo mundo quer chegar em casa tomar o banho, dormir. Porque a gente não aguenta mais. Olha o que a gente ganhou lá. Tubaí, né? É o que tá me segurando aqui em pé. Tá louca, né? Gente... Ai, tá foda. Tô cansado, mano. Que loirante. Real. Tubaí.